Senhoras e senhores, está começando mais um D12 E hoje está muito especial porque eu estou filmando aqui no meu cenário Na Estúdio Fai A Estúdio Fai é uma das patrocinadoras masters desse programa E para você que não sabe o que é, eu digo para você Você é artista? Você é criador de conteúdo, youtuber? Então, se você tem problema de infraestrutura Se você tem dificuldade, você precisa de um cenário Você precisa de equipamento Ou até um acompanhamento para o seu canal Você procura Estúdio Fai, arroba Estúdio Fai Brasil Que aqui pode ser a sua casa E quem sabe você pode gravar aqui comigo Onde o outro patrocinador é a BS Produções A BS Produções é para você que é ator ou quer ser ator E você precisa de direcionamento no mercado de trabalho Você precisa saber quais são os melhores testes Como se portar, o que fazer Lá é o seu lugar Então, um grande abraço para o Bruno Que está por trás da BS Produções É um cara que eu conheço E recomendo o trabalho deles E agora vamos ao que interessa Que é para a super convidada dessa noite Que vai fazer a participação nesse quadro Esse quadro é onde as perguntas são aleatórias Então, a gente só vai saber qual é o rumo da entrevista Através da sorte dela E eu queria dar o meu muito boa vinda Para Thaís Braz Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, amiga Estou muito feliz de estar aqui Que bom, eu fico feliz com a sua presença Está nervosa? Nem um pouco Você se considera uma pessoa sortuda? Eu não Estou péssima A última coisa que eu tentei sorte deu muito errado Entendeu? Estou péssima Você é daquela pessoa que compra raspadinha e não ganha nem um real Na verdade, eu ganho sorteio e o bilhete não é meu Acabou? Como você se descobriu na maquiagem? Como chegou até você? Menino, olha só Deixa eu te falar Todo mundo chega em algum lugar por causa de outras coisas que aconteceu antes Alguns problemas Cantora sertaneja, por exemplo, vira cantora sertaneja por causa de chifre E eu virei zogueira por causa de quê? De chifre Uhul! Então eu comecei na internet e na maquiagem Porque eu estava com problemas de depressão Então a maquiagem me ajudou e me resgatou a fazer isso Então hoje na internet eu tenho o trabalho de maquiar E fazer com que outras mulheres também levantem autoestima através da maquiagem E você se considera uma influenciadora? Rapaz, ultimamente eu não estou influenciando nem meu marido a pagar lanche pra mim Mas é isso, né? A gente vai tentando Na hora dá certo Mas tem retorno? As meninas te dão retorno tanto pela maquiagem quanto também pelos conselhos? Você recebe muitas histórias? Sim, quando a pessoa está na internet Ela tem uma forma de chegar às outras pessoas muito mais rápido E você precisa ter responsabilidade no que você fala Na sua forma de se comportar E naquilo que você mostra na rede social Então não tem como não ter essa troca Se você está ali de verdade Essa troca vai existir de verdade E existe muito A gente recebe muita mensagem Muita gente que se identifica Porque eu não tenho muita cara pra ficar fingindo Eu sou assim mesmo Chego assim nessa história Eu lasco a boca no trobônio Mas seu sonho sempre foi essa coisa do holofote da câmera? Ou você tinha algum sonho antes? Como é que é? Não, meu sonho sempre foi rica Sempre foi ser rica Não deu certo, tá entendendo? Aí a gente foi pra outro lado Mas o sonho sempre foi o quê? Ser rica Mandar em Paris Casar com o príncipe, entendeu? Mas é isso aí, né? É vista de horóscopo, me laçou Como você lida com os fãs, assim? É uma relação boa? Ou, sei lá, às vezes se torna cansativa? Como é que você lida com... Bom, eu me considero uma pessoa que está só fazendo meu trabalho na rede social Então assim, fã é uma palavra que me assusta Então eu só tenho uma relação real com as pessoas E eu acredito que você tem aquilo que você dá Então eu acabo tendo uma relação muito verdadeira E a gente recebe o carinho E normalmente o meu público é sempre mulheres mais maduras Então elas me tratam como filha E tem toda aquela relação de amor e carinho que é maravilhoso A Thaís, fora da câmera, é a mesma Thaís da... Da rede social? É Um pouco pior Com a diferença Piora, é que na rede social é só 15 segundos Então tipo, dá pra... Mas desde casa é um furacão Não dá... Meu marido que diga Ele sofre E você canta também? Canto De vez em quando Cresci na igreja Então tipo, eu acho que quando você cresce A igreja acaba te incentivando muito a cantar Então foi lá que eu aprendi a cantar E nas lives por ter essa... A gente brinca muito nas lives Por exemplo, eu faço live ao vivo E aí a gente ensina maquiagem ali Contando da vida de casado mesmo E aí quando chega no final Sai dessa parte de humor Que a gente acaba trazendo tudo muito pro humor E aí eu vou E o final das minhas lives São sempre aconselhamentos Eu acabo sempre cantando uma música E é isso E qualquer coisa eu tô aí, né? Pra lançar pro mercado pop Anitta Vibes Você já pensou em investir também na música? Não tenho dinheiro Não, é assim que... Investir seu talento, no caso Pensar sim Pensar, se planejar sim Não Mas é assim, Douglas Surgiu a oportunidade que a gente tá fazendo Eu não pego a oportunidade pra nada nessa vida Então surgiu aí Me chama que é cantora de punk E eu tô aqui Tá bom? Você cantava na igreja também? Cantava Eu era líder de louvor Cantava bastante E foi lá que a gente acaba Que você vai treinando tanto sobre cantar Que você começa a melhorar a técnica Pela prática Foi lá que eu aprendi Vamos pro jogo? Bora Então, vou explicar pra você Temos aqui a caixa Totalmente inviolável Então Temos um dado Não é um dado eletrônico É um dado físico Grande, né? São de 12 lados É um dado de RPG Onde você repara que cada lado tem um número Eu sou mil Porque eu não tô enxergando não Mas se quiser Pode avaliar Ou analisar Cada lado tem um número Com um dado Bora lá E cada número Representa uma pergunta Sim Eu tenho aqui no meu formulário E são perguntas Desde simples A perguntas mais cabeludas Vai depender da sua sorte Eu não tenho no caso Então Você vai responder 6 perguntas Sortear 6 perguntas Caso você tire número repetido Quem vai ter que responder Sou eu Certo Você tem direito a pular uma pergunta Mas eu vou tentar induzir você a pular Porque você não vai saber qual é a pergunta Antes 9 Pergunta de número 9 Olha lá Não mexe meu número 9 9 Então Você quer começar pulando ou não? Não, meu filho Bora Tá bom 3 coisas Que a sua autobiografia Teria que ter Obrigatoriamente Gosto muito de comer Tá bom Essa tinha que ser a primeira frase Meu rola Prefiro comer Depois Comer de novo Próxima coisa Que eu adoro Estar na rede social E a terceira coisa O que seria a terceira coisa? Calma que eu tô pensando Eu tenho um problema com foco Entendeu? Qual é a terceira coisa? É cantora internacional Pronto Vamos me lançar aí Vai que alguém escute E aí me contrata Olha só O que você gosta de cantar? Ah, qualquer coisa Última Nas lives eu canto muito gospel Porque Eu acho que Como eu cresci na igreja Tem todo aquele histórico Sempre as mensagens da gente Não é religiosa Porém A proposta É sempre A questão de você Dar a volta por cima Então as músicas Que eu canto Normalmente é porque Eu tenho algum tipo De identificação Então como eu cresci na igreja E eu acho que as músicas De lá são Falam muito no coração Eu acredito que Toque outras pessoas Então normalmente Eu canto muito Música evangélica Mas você Por exemplo Se você tivesse Se fosse ter uma carreira De cantora Seria com música gospel Ou você cantaria Música Eu não cantaria Música gospel Eu não teria Uma carreira gospel Mas eu acredito Que teria Algumas músicas gospel Porque hoje Eu não sou mais da igreja Mas Continuo crendo em Deus E Uma cantora Que você admira Que você fala assim Eu gostaria de estar No lugar dela Nenhuma Não gostaria de estar No lugar de nenhuma Eu acho que Essa coisa da gente Querer estar No lugar do outro Limita muito Onde a gente vai chegar Olha A gente precisa É isso Escrevi isso na caneta Pra estar falando Se você fala Bonita que você faz É mas é verdade A gente querer estar No lugar do outro É a gente Não querer criar Nossos próprios No próprio caminho E aí complica demais Porque o outro E o outro A gente existe Falei bonito Viu Falou bonito Falou bonito Cinco Quantos anos Você teria Se você não soubesse A sua idade Quinze Eu sempre digo Que eu tenho quinze Eu sempre minto Ainda faz Faz assim uns dez anos Que eu tenho quinze anos Que eu não digo pra gente Pra ninguém que eu tenho idade Mas é quinze anos Quinze anos Tá bom É uma boa idade É uma boa idade Você pensou todo ano Fazer faixa debutante Não Eu já tenho uns Seis anos Que eu falo pra todo mundo Que eu tenho vinte e cinco anos Entende Então eu pretendo ficar aí Mais uns Mais uns quatro Repetindo essa idade Ah Pra que idade Você vai por lá Ah Eu não sei Eu acho que talvez Eu fico com vinte e cinco anos Pra sempre Eu acho uma boa Minha mulher Depois dos trinta Ela não conta mais Quantos anos ela tem Pra que amigo Não diga não Meu marido até hoje Acho que eu tenho vinte e cinco anos Entendeu É sobre isso Três O que te atrai mais na personalidade De uma pessoa Eu acho que Quanto mais simples A pessoa For melhor Que a gente cria Identificação Então a simplicidade Eu acho que faz As coisas ficarem Mais leves Hoje a gente Vê muita gente Muito artificial Precisa de muita coisa Pra ser o outro Então eu acho que O simples Acaba atraindo Eu acho que isso funciona muito Você acha que a rede social Influencia muito Pras pessoas Ficarem mais artificiais? Eu acho que as pessoas Ficam do jeito Que elas querem ficar E muita gente Usa a desculpa De estar vendo o outro Fazer pra fazer Aquilo que tem vontade Poxa, eu tô filmando Nossa Você tava falando Não tem um filtro E assim Eu falei Pô Que babado Tá pegando Pergunta muito boa Nove De novo Pra mim Eu Vamos lá Três coisas Que minha autobiografia Teria que ter Obrigatoriamente Nossa Que pergunta Você não vai Mas eu tô com fome Não Assim Por exemplo Coisas que Um capítulo Eu falaria Sobre A parafernália Que foi O divisor de águas Na minha vida Minha entrada No audiovisual Então Foi o que Me consolidou Na arte Então Teria um capítulo Falando sobre Parafernália Um outro capítulo Também Seria Deixa eu ver Caramba O que eu falaria Na minha autobiografia Eu falaria Teria um momento Também Um momento De ajuda Um momento Depressão Também Um momento Que eu tive Como eu enfrentei Como eu enfrento Então Teria Teria esse capítulo E Um capítulo Extra Também Teria Acho que seria Fofoca Dos podres De todo mundo Que eu conheci Meu dia Teu substituto Pode chamar Ah Vavado Pô Eu ia falar Olha só Esse camarada Que tá falando Tal coisa Na câmera É mentira Que fofoqueira Meu Deus Recalque pra caramba É Seria uma das três coisas Que eu faria Onze Quando foi A última vez Que você chorou E por que Rapaz Eu chorei Normalmente Com a forma de raiva Mas A última vez Que eu chorei Foi porque Eu criei muita expectativa Sobre uma coisa Que iria acontecer Deu muito errado Porque eu queria Eu criei uma expectativa Para atender a expectativa De outra pessoa Que massa Que E aí Deu muito errado Mas eu acho Que é isso Eu criei expectativa Que eu não deveria ter criado tanto E esse é um problema A gente imaginar Que algo muito grande Vai acontecer Contando com o que Outra pessoa faz E não tá dando certo Mas você sabe lidar Com frustração Não Você fica na pior Eu acho que A frustração Ela faz parte Da vida da gente E todo mundo Precisa Entender Que você vai ter momentos Que você vai chorar Não existe uma pessoa Que, pelo menos Que eu conheça Que se frustra com a coisa E fica Uou É isso aí A gente tem um momento Que a gente sofre Que a gente chora Mas a gente precisa Retomar logo E seguir Porque frustrada Todo mundo Acontece algo que vai frustrar Mas daí É você ficar com aquilo E se agarrar aquilo Para planejar E fazer as outras coisas Não rola E eu normalmente não rolo Eu choro uns dois dias E depois já passo para a outra Mas você lembra Qual foi a maior frustração Da sua vida? Lembro A maior frustração Da minha vida Foi Eu estava na igreja E eu tinha um relacionamento Muito longo E eu tinha um relacionamento Problemático E quando eu terminei Foi muito ruim Inclusive foi por causa De um dos problemas Que me levaram A estar na internet Você terminou Ou ele que terminou Eu terminei Mas sabe quando você termina Algo que já está terminado? Então eu tinha planejado Para casar E faltava dois meses Para o meu casamento E aí eu descobri Muitas coisas E aí acabou terminando Então eu fiquei esperando Muito que Quando terminasse Eu recebesse o apoio Da minha família Do pessoal da igreja E na época Eu era muito imatura Então eu deixei Com que ele falasse O que ele quisesse E me calei E a minha maior frustração Foi porque Eu precisei do apoio Quando eu estava Em depressão Das pessoas da igreja E eu não tive Então eu fiquei sozinha Nesse período E foi muito ruim Porque você espera muito Do lugar que te acolheu E na hora H você não tem Você acha também Que isso tem a ver Com a própria parte religiosa Assim do tipo Porque Se você pegar depoimento De muita gente ligada A igreja Relacionada a casal Que termina Às vezes Eles não incentivam A pessoa A terminar Eles sempre falam Não, você tem que continuar Não estou nem falando De casado Até mesmo noivado E aí às vezes A pessoa que terminou O noivado É julgado E a pessoa Ninguém para para analisar O pessoal já fica Não, não pode Não sei o que Sei lá Às vezes é um relacionamento Totalmente abusivo E sinto às vezes Que tem igreja Que não está preparada Para tratar esse assunto Na verdade isso acontece Em vários lugares De você estar em relacionamento Principalmente quando O relacionamento é longo As outras pessoas Torcerem para que você continue E na igreja A gente vê mais esse problema No meu caso Foi porque eu estava lá Mas eu acho que Nos outros ambientes Por exemplo Da minha família Por exemplo Ninguém me apoiou Quando eu terminei Então Mas essa questão De você ficar Não é muito da cabeça Porque nós Enquanto mulheres Somos educadas Quando a gente sabe Cozinhar As pessoas dizem Você está pronta para casar Então nós temos Essa mentalidade Desde sempre Então a gente acredita Que a gente precisa casar Precisa ter alguém Para ser feliz Isso não é uma verdade Então a gente ouve O que quer Faz o que as outras Pessoas falaram Mas no fundo A gente também quer Que dê certo Então no meu caso Teve a parte Da imaturidade minha Teve a parte Da imaturidade dele Teve a parte De esperar muito E hoje o tempo passou Eu acredito Que eu mudei Ele mudou E acho que Se fosse hoje Que acontecesse O que aconteceu A gente não teríamos As mesmas decisões Do passado Quatro Vamos lá Agora é o momento Para você catar Na sua memória Eu tenho uma péssima memória Não força Não força Mas talvez você lembre A última pergunta é Qual foi o seu pior Date Qual foi o seu pior Encontro Meu pior encontro Cara Eu não tive Pior encontro Todos os encontros Foram bons Não teve aquele Que você falasse Meu Deus do céu O que eu estou fazendo aqui Você saiu Encontrou com um cara Sei lá Você já saiu Com alguém da internet Você conheceu na internet Não Eu já saiu com ninguém Da internet Tenho medo Tenho medo De me sequestrar Eu uso peruca Então se alguém Me sequestrar Tirava essa peruca E outra coisa Eu só tenho foto Na internet maquiada Se alguém tiver uma foto Minha sem maquiagem Bota lá no programa Procura Se ninguém me acha Então eu já tenho Mais esse medo Gato Não sai com qualquer um Não E meus relacionamentos Sempre são longos Mas é mais o medo Mesmo de alguém Tirar minhas perucas E descobrir quem sou Se tem maquiagem Então você Pra sair com alguém Você é daquela pessoa Que analisa muito Muito Até tomar a decisão De sair com a pessoa Você não sai por impulso Por exemplo Mas você é bonitinho Você é coisa Não Se der fogo na bacurinha A gente vai Entendeu E se deu A gente tá indo Então Mas nunca aconteceu De você ter Tira essa Não Eu vou com ele Chegou na hora Nossa Que furada O que eu fiz Ah já aconteceu Essa daí já Mas assim Não foi que foi ruim Foi péssimo Você falou que foi horrível Eu fui O pior que eu perguntei É que é tão ruim Que eu tento apagar a minha memória Mas foi péssimo Mas foi Terrível Foi Nossa Foi muito ruim Porque o espectáculo É muito grande E foi assim O cara Você pode falar isso aqui Mas eu vou contar O meu coração Pra você O cara mandou mensagem Pra mim Passou o mês todo O cara mandou mensagem Pra mim Vou pegar você Vou acabar com você Vou deixar você de quatro Molinha E eu falei Eita É glória Esse homem vai me pegar Vai me segurar Vai tirar minha peruca Na hora H Márcio O homem O Douglas Olha a isca Douglas Olha o Foi E ele mandou Alta Volta Vou te partir no meio E aí chegando lá E ele falou assim Aí agora vai E aí Na um momento Agora ele perguntou Tá doendo E eu peguei Na minha bênção A alma Então o homem Foi tão ruim Depois eu bloqueei Ele no Instagram Tá bom Mas eu acho Que ele me segue Que ele faz Perfil fake O último que ele fez Foi um de moda Ou senão ele faz De nature Igual meu ex Também que faz Perfil fake Vai me seguir Mas toma aí Mas foi esse Mas era da igreja? Não, não Era o meu estampo de galeona Esse era malhadão Nada contra os maiados Mas era muito canudildo Algumas canharia Uma miseria O varão era varinha Era varinha Um negocinho assim Eu disse Meu Deus Esse foi o pior O pior que eu lembro Mas eu tento apagar a minha morte Você vê que eu demorei pra lembrar Porque foi muito pequeno Era triste Mas a gente Acontece Tem gente que diz assim É melhor um pequeno bobão Que pequeno bobão Douglas Eu não Tamanho é documento pra você então Não necessariamente Mas também O conjunto Douglas Ele tem que ser unitário No caso desse menino O conjunto era vazio Então não tinha nada Tinha assim Não Douglas Também não né Também aí Não dá certo não Não filho Nunca mais Deus me livre E ele achou que arrasou Não Eu disse pra ele Que foi ruim Inclusive nas lives Que eu faço no facebook Eu sempre falo Toda pessoa que eu tenho Eu falo que foi péssimo Porque o homem tem que saber Douglas Entendeu Porque tem veja Tem homem que acha Que tá bafando Entendeu Tem homem que já chega Já querendo o vucu vucu Não Tem que carinhar Entendeu Tem que mostrar O amor Mas também o pacote Douglas Ele é importante Porque sem o pacote Não dá certo Tá bom Agora eu queria te agradecer Muito Porque Foi muito legal Mas se você acha Que acabou Não acabou Essa entrevista Porque tem a parte 2 Só que a parte 2 Não é aqui no canal É no canal Da BS Tube Da BS Produções Que é a nossa parceira Então você quer assistir A parte 2 Com mais perguntas dela Vai aparecer aqui Em algum lugar do vídeo Pra você clicar lá E você assistir Mas antes de ir pra lá Você curte esse vídeo Você comenta Você diz Que perguntas Você gostaria Que ela tivesse respondido Que perguntas Você gostaria Que eu fizesse Pros próximos convidados Quem poderia ser Um próximo convidado E a gente vai interagindo Agora vai lá Pra BS Tube A gente se vê por lá Eu me despeço De você por aqui Até daqui a 30 segundos Até Valeu Tchau, tchau